Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Você já deve ter ouvido esses sons e ter ouvido falar nessas palavras. Esses são os nomes das sete notas musicais. Você sabe de onde vem esses nomes? Vamos descobrir depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika Aguilar, professora de teoria do Guri Capital e Grande São Paulo e hoje é o segundo vídeo da série Teoria em Oito Passos. Nele nós vamos aprender sobre as notas musicais, de onde vieram seus nomes e as quatro propriedades do som. Bora lá? Lá no final do século X existia um monge que era também regente de um coral da Toscana e o nome dele era Guido e ele ficou conhecido como Guido Darezo. Ele resolveu retirar de um hino em homenagem a São João Batista as primeiras sílabas do começo de cada frase e nomear os sons com essas sílabas originando assim o nome das sete notas musicais. A primeira frase desse hino começa com Ute. Ué, mas a primeira nota musical não é o Dó? Sim, mas antigamente no lugar do Dó a gente cantava Ute. Posteriormente, um músico italiano da época, Giuseppe Doni, resolveu mudar o Ute para Dó, provavelmente em homenagem ao seu sobrenome, porque isso facilitava na hora de cantar as notas. A tradução deste hino é Para que teus grandes servos possam ressoar claramente a maravilha dos teus feitos, limpe nossos lábios impuros. Ó São João. E temos assim as sete notas musicais conhecidas mundialmente por todos os músicos. As notas também podem ser representadas por letras, que nós conhecemos como cifras. Se tivermos então a ordem alfabética de A até G, A, B, C, D, E, F, G, temos partindo da nota Lá a seguinte ordem. O A é o Lá, o B é o Si, o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá e o G é o Sol. Essas letras podem representar tanto as notas quanto acordes, depende do contexto que você está usando elas. Agora eu vou convidar você a fechar os olhos e ouvir com muita atenção os sons que eu vou tocar agora. Tente reconhecer quais são as diferenças entre eles. E aí, quais diferenças você concluiu? O que você conseguiu perceber? Deu para notar? Sim, sons mais agudos, mais graves, são mais rápidos, mais curtos, mais longos. Esses elementos são explicados pelas quatro propriedades dos sons. E agora nós vamos aprender sobre cada uma delas. Essa é a altura. Essa propriedade, ela nos permite reconhecer quando os sons são mais agudos ou mais graves. Quando a pessoa ainda não está familiarizada com este termo, ela pode dizer que o som é mais fino ou mais grosso. Mas como nós não podemos pegar o som para saber se ele é fino ou se ele é grosso, nós vamos substituir a palavra fino por agudo e o grosso por grave. Tente reconhecer os sons que estão ao seu redor. Na rua, dentro de casa, na televisão, na escola, as pessoas que moram com você. E tenta reconhecer essa diferença de sons agudos e graves para treinar o seu ouvido para isso também. Para reconhecer as alturas numa partitura é muito simples. Quanto mais para cima ele estiver desenhada a nota, mais agudo será esse som. E mais para baixo, mais grave será esse som. É como uma escada. Quanto mais você subir os degraus dessa escala, mais agudo ele será. E quanto mais você descer esses degraus, mais grave ele será. Esta é a duração. É a propriedade do som que nos permite reconhecer quando o som é mais longo e quando ele é mais curto. Essa diferença de duração é uma das coisas que mais traz sentido para a música. Que estranho que seria se nós tocássemos uma música na mesma duração de notas. Viraria uma pulsação eterna dentro da música. Por exemplo, a música Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Veja, não diga que a canção está perdida. Bem estranho, né? Então a duração vai fazer essa frase musical ficar com mais sentido. Veja, não diga que a canção está perdida. Bem melhor, né? Na partitura, a duração é representada por símbolos que chamamos de figuras de notas. São figuras que cada um deles tem uma duração diferente. Semibreve, mínima, semínima, colcheia. Essas figuras, elas tanto representam o som, como representam o silêncio. Que são as figuras de pausa também. Nós falaremos sobre essas figuras numa outra aula. Na partitura, a duração é representada por figuras de nota. Que são desenhos que têm entre eles uma relação de proporção matemática. Sim, música também é matemática. Essa é a intensidade. É a propriedade do som que permite que a gente reconheça quando os sons são fortes ou eles são fracos. É muito usado na interpretação da música. Quando você já estudou uma música, já canta ou já toca. E você vai começar a interpretar ela de uma forma mais sensível. Na partitura, ela aparece em forma de alguns sinais ou indicações de dinâmica. Vamos ver alguns exemplos? Nem sempre esses símbolos vão aparecer numa partitura. Se for esse o caso, você tem uma liberdade maior para você criar a intensidade e as dinâmicas que você achar melhor na música. Se for esse o caso, você tem uma liberdade maior para você criar a intensidade e as dinâmicas que você achar melhor na música. Se for esse o caso, você tem uma liberdade maior para você criar a intensidade e as dinâmicas que você achar melhor na música. Não foi difícil reconhecer cada som que vocês ouviram aqui agora, né? Esse é o timbre. O timbre é a propriedade do som que nos permite reconhecer de onde ele está vindo. É a qualidade de cada som. Essa qualidade, ela nos permite reconhecer a origem do som. Por exemplo, uma voz, um violão, uma flauta, um piano, uma batida na madeira. Então, todo som é um timbre diferente. E esse timbre é o nome da propriedade do som referente à qualidade de cada um desses sons. E para encerrar a aula de hoje, eu convido você a fechar os seus olhos todos os dias um pouquinho e tentar reconhecer os sons ao seu redor. E tentar descobrir neles as quatro propriedades que nós aprendemos nessa aula de hoje. Este é um excelente exercício para treinar a sua percepção auditiva. Além de ser simples e você conseguir fazer sozinho em casa, sem precisar da ajuda de instrumentos musicais ou professores. Só não vai dormir no meio do exercício, hein? Eu espero que vocês tenham gostado desta nossa aula e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até lá! Tchau!